Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Acho que todo mundo tá por dentro desse negócio, dessa Marina Joyce né Eu não ia nem fazer esse vídeo, mas como eu vi tanta gente postando no Face, no Youtube mesmo Eu resolvi falar, mas eu vou dar a minha opinião Não vou contrariar ninguém e nem dizer que o cara tá certo ou o outro cara tá errado Que o povo tá falando que ela foi sequestrada Sequestrada dentro de casa mesmo, tá? Em cárcere privado Que alguém tá lá com ela, forçando ela a fazer os vídeos No intuito dos inscritos dela não perceber que ela tá sequestrada ou então diferente Mas aí eu pergunto a vocês mesmo Se fosse verdade, com esse fuzuê torto que tá agora Vocês acham que esse bandido não ia forçar ela fazer um vídeo falando que ela é mentira Falando que ela tá bem E véi, tem uma foto que tá rolando por aí, de um vídeo dela Que é um ursinho, ursinho lá atrás Aí o povo tirou o print dessa foto e aproximando o ursinho Mesmo na hora que o ursinho tá todo torto Aí o povo tá pensando que é o cão, ué? Cara, eu tô rindo assim porque eu sei que é mentira, bicho Porque se fosse verdade, cara, não tinha condição não, né? Tem até uma espingarda do lado do vídeo Tu acha que se um bandido tivesse sequestrado ela E forçando ela a postar vídeo Eles iam deixar uma espingarda lá no vídeo Vocês sabem que o vídeo é editado, né? Antes de postar, tem que editar Aí ela editando Ou ele mesmo editando Tu acha que não ia dar pra ver uma espingarda? Meu Deus do céu, bicho Fica achando engraçadíssimo Mas beleza, ele é trouxa e deixou a espingarda lá Aí ele é mais trouxa ainda Em deixar ela com internet Porque aí eu segui ela no snap Aí ela posta snap Posta um monte de coisa E o bandido deixa Porque esse bandido é liberal Mais liberal que minha professora Porque minha professora não deixa não Ou mexe na internet não Aí tem umas fotos que ela posta E lá atrás na mala tem um nome assim Help me Que eu acho que é socorro Se ela tem acesso à internet e pode postar essas coisas Por que ela não fala com o pai e a mãe escondido? Ou com um policial mesmo, né? E eu tenho certeza que se tivesse um bandido lá As fotos que ela fosse postar no Face Ia passar pra mão dele primeiro, né? Esse bandido é doido Ou então quer ser preso Ou quer ficar famoso, né? Um dos dois Cara, eu só queria falar isso mesmo Porque o povo tá achando que é verdade mesmo, bicho E se com essas provas todas que eu disse Se for verdade Na moral, eu... Aí eu tô errado, né? Mas não tem como ser verdade não, cara Eu tô falando aqui minha opinião Se você discorda de minha opinião Comenta aí embaixo o que você acha Manda pra teus amigos aí Que não tão entendendo muita coisa Mas então esse foi o vídeo Esse foi só um vídeo extra Daqui a uns três dias eu posto um vídeo novo engraçado Tentando ser engraçado Ela tava com 500k Agora bora bater 2 milhões no canal dela Show! Vou ser sequestrado também, viu?